Então seguirei meu coração Podem-se beijar Eu estava lá no museu Não tinha que ir para a morrer Estava lá no museu Não me esqueça Solano, por favor! Anda, sai do carro de volta Levanta os braços e afasta as pernas Por que te trazer aqui, ele te alza? Eu também Eu também